Você também já se apresentou para a Rainha da Suécia. Sim. Como é que foi isso para você, esse convite? Como é que foi esse dia? Esse foi um projeto muito especial, porque também defendia uma questão importante, que era a fundação da Rainha Sílvia da Suécia contra o abuso da sexualidade infantil. Então, a Monique Gartenberg juntou vários artistas da música popular, da música erudita, e propôs que a gente fizesse duetos. Então, por exemplo, o Caetano Veloso fez um dueto com Maria Gadu. Eu fiz um dueto com a Sandy e com o Milton Nascimento. A Sandy já era uma parceira minha antiga, mas com o Milton eu nunca tinha me apresentado. Foi incrível a experiência com o Milton também. Foi um concerto lindíssimo, um teatro municipal absolutamente lotado, onde todas essas celebridades da música popular foram se misturando. E eu me misturei com elas, e também estamos cantando com as crianças no palco. Foi um espetáculo muito, muito bonito, onde eu fiz com a Sandy melodia sentimental de Vila Louros, com o Tiago Soares e a Ana Botafogo dançando. São os maiores bailarinos da história da dança brasileira. E com o Milton Nascimento eu fiz Coração de Estudante. Foi uma coisa engraçada também, porque eu estava na Inglaterra e os produtores me ligaram, eu falei, eu tenho que ensaiar com o Milton Nascimento. Eu fiz esse arranjo para tocar com o Milton e a gente tem que ensaiar. Vamos fazer por Skype, porque o Milton estava em turnê, eu também estava. Eles me falaram, você não conhece o Milton Nascimento. Ele nem sabe o que é um computador. Ele jamais vai ensaiar com você por Skype. Ele é um cara que fala lentamente as coisas, é um cara super contemplativo, delicado e tal. Você só vai poder ensaiar com ele no camarim, antes de entrar no palco. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi, eu sentei, começamos e deu tudo certo. Na primeira tentativa que a gente fez de fazer Coração de Estudante, deu tudo certo, ele foi para o palco comigo e cantou maravilhosamente bem. A música entrou um no outro, ele tem uma musicalidade tão incrível que não precisa ensaiar. A gente está quase encerrando a nossa conversa aqui. Queria saber de você a importância que tem também o livro A Lanterna Mágica, a biografia do Bergman na sua vida. O Bergman é um cineasta que eu gosto muito, está entre os meus grandes ídolos, realmente, desde que eu sou criança, porque ele é um cineasta muito profundo, um artista que pensou no humano, acima de tudo. E ele também foi nos limites do cinema, foi um radical do cinema. E eu lembro de ter ganhado de presente esse livro, e eu tinha lido só um livro antes desse, que era o Escoteiro Bila, que eu fui obrigado a ler na escola, que eu li lentamente com a ajuda de lupas e tal. E esse livro, A Lanterna Mágica, me marcou muito. Eu lia trechinhos, um parágrafo, me cansava muito ler, lia outro parágrafo, e fui lendo o livro completamente desconectadamente. Aí chegou um ponto que eu já não sabia mais o que eu não tinha lido. Eu procurava aquele parágrafo que eu não tinha enxergado, entendeu? Outro dia eu li esse livro linearmente, do começo ao fim, da primeira à última página. E mudou completamente o livro para mim. Foi uma releitura absolutamente nova. E é um artista que eu respeito muito, sou um grande fã dele. Foi uma espécie de bíblia para mim, estética e artística. E para você, esse dom que você tem, para as pessoas que querem aprender piano também, qualquer pessoa pode aprender ou é um dom? O que você acha? Olha, para tocar piano é preciso ter uma certa facilidade. E, acima de tudo, é preciso ter personalidade. Uma personalidade musical. Isso é uma coisa que é difícil de se ensinar, de se aprender. Uma coisa que a pessoa nasce com essa tendência. Todo mundo pode aprender a tocar piano. Agora, fazer uma carreira, enfrentar os palcos, é uma receita com vários elementos. Muito treinamento também, né? Muito. Muitas horas por dia. Muito estudo, muito estudo. No seu caso, quantas horas por dia? Eu estudo porque eu gosto, mas eu estudo seis horas por dia fácil. Tá certo, Marcelo. Eu quero agradecer muito essa entrevista. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Um prazer. Obrigado. Um compositor que é difícil de ser tocado. Vila Lobos é difícil de ser tocado. Vila Lobos é difícil de ser tocado. Porque ele era um autodidata. Então, ele não tem uma técnica aprendida, entendeu? Uma técnica da harmonização tradicional. Você tem que desenvolver uma técnica própria para tocar Vila Lobos. Eu acho muito difícil tocar Mozart, por exemplo. Muito difícil. Muito transparente. Eu acho que você tem que desenvolver um autodidata. Cada nota significa uma coisa, entendeu? Você está transparente. É difícil o toque de... Esse conceito é muito interessante porque eu começo com Claire de Lune, de Debussy, inspirado na luz do luar. Depois do trunzinho do caipira, de Vila Lobos, inspirado na terra. E depois do Dorival Caymmi, inspirado no mar. Então, o conceito é céu, terra e mar. São os três elementos do nosso mundo que influenciaram três compositores. Aí você pensa. Eles não tinham nada a ver um com o outro. Tinham. Dorival Caymmi ouvia Claire de Lune o tempo inteiro. Dorival Caymmi ouvia Vila Lobos. Vila Lobos ouvia Dorival Caymmi. Só Debussy que não ouvia nenhum dos dois. Deixa eu tocar o Claire de Lune para vocês um pouquinho. 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 Abertura 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.